Quantas vezes você pensou que estava numa voa? Quantas vezes você errou sem perceber? Se confiou seu coração a uma pessoa errada Foi talvez por solidão e mais nada Difícil vai ser se arrepender de tudo, tudo Mais fácil será recomeçar do fundo E é por isso que eu canto Choro Mas vou levando a minha vida Amo, não amo Mas nunca pelo alegria Canto Choro Mas vou levando a minha vida Minha vida Amo, não amo Mas nunca perco a alegria Eu não perco não Hum, hum, hum Hum, hum, hum Difícil vai ser se arrepender de tudo Mais fácil será recomeçar do fundo E é por isso que eu canto E é por isso que eu canto Choro Mas vou levando a minha vida Amo, não amo Eu não amo Mas nunca perco a alegria Eu não amo Mas nunca perco a alegria Eu não amo Choro Mas nunca perco a alegria Eu não amo Mas nunca perco a alegria Eu não amo Fico esperando o telefone tocar Imaginando se você vai falar das carícias De tempos antigos Dos muitos beijos que eu te dei ao luar Ficou guardada a sensação de querer voar longe Além do horizonte Eu sei que a solidão que sinto você não tem Porque na realidade você nunca se deu pra ninguém Volta 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 Eu preciso de você Volta Fico esperando o telefone tocar Imaginando se você vai falar das carícias De tempos antigos Dos muitos beijos que eu te dei ao luar Ficou guardada a sensação de querer voar longe Além do horizonte Eu sei que a solidão que sinto você não tem Porque na realidade você nunca se deu pra ninguém Volta 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 Eu preciso de você Volta 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 Volta